Fala aí galera, Hans West aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de CryEngine 3 e no vídeo de hoje galera né vamos vamos falar sobre duas ferramentas, eu disse que no vídeo anterior eu falaria sobre John Entity né e nós de fato vamos falar sobre John Entity porém eu resolvi falar também sobre Entity ok eu ia fazer um vídeo apenas para Entity tá mas para não ficar fazendo vídeo demais e de forma desnecessária porque nesse caso que é desnecessário eu vou fazer um vídeo apenas para as duas ferramentas então provavelmente ele vai ser um pouco um pouco mais longo então você pega um lanche aí e assista o vídeo tá fica a dica ok então como é que funciona aqui o John Entity tá ok ele se ele fica aqui na Rulapar John Entity tá e então eu vou pegar aqui um objeto vocês vão ver que quando vocês abrirem aqui galera o Paranaui aqui vocês tem aqui essas três abas né só essa aba não caramba pastas né se tem essas pastas aqui essa pasta levels aqui é daquele mapa Forest né que ele já vem na CryEngine é enfim então ele não nos interessa agora o que nos interessa é essa pasta aqui Objects né que vem com os objetos lá da CryEngine é então tá eu peguei aqui né esse exemplo né esse SDK player esse SDK player aqui para quem não percebeu é o mesmo que o nosso player tá ok e como vocês estão vendo ele não é um AI tá ele não vem lá com physicalize ou com Entity ou com flow graph nada disso ele não vem com nenhuma propriedade dessa galera tá ok ele apenas ele apenas uma mesh ok né mas o que não o que nos importa é isso aqui tá isso que eu já expliquei para vocês no vídeo anterior então não vou precisar ficar falando de novo né aqui eu já falei tá sobre a object preview eu já falei tudo isso aqui então vou ficar repetindo é vou selecionar aqui tá o meu helper né que é o meu aqui eu vou fazer as propriedade das propriedades dele e eu vou ter que deletar e fazer de novo que não tá aparecendo e pronto agora apareceu coisa linda então seguinte nós temos aqui John Entity properties tá na verdade primeiramente vocês vão ter aqui John Entity Params né só que esse John Entity Entity Params eu já expliquei na vídeo anterior né é igual as propriedades lá do brush tá ok então isso aqui eu não vou repetir se você não sabe o que é isso aqui eu destrinchei isso aqui no vídeo anterior tá então você assiste lá aqui John Entity tá isso aqui tem a cada é o seguinte eu vou explicar a primeira base do John Entity é o seguinte galera John Entity seria o basicamente os objetos que vocês teriam lá no brush tá ok porém com agora sim esses objetos vão ter propriedades de physicalize e scripts e Entity enfim tá ok agora sim eles vão ter propriedades tá esses John Entity são as nossas Mesh que possuem configurações que digamos assim que os aproxima da realidade tá ok como assim é eu tenho que esse character tá ok vocês podem ver aqui tá nas primeiras nas primeiras propriedades dele que eu tenho aqui facção tá ok se isso aqui se tratasse apenas de um brush é eu teria apenas isso daqui né porém como se trata de um John Entity né que é seria o que o que se aproxima mais a realidade então vocês vão ter mais propriedades aqui como por exemplo faction que seria facção tá tá eu posso escolher entre várias facções por exemplo assassinos civis e grounds hostil only with players né que seria hostil apenas com players é se ele é um player se ele é um idol life que eu não sei o que é isso aqui mas enfim tá isso aqui não tem nada a ver com enfim eu ia falar uma coisa mas deixa pra lá não é importante vai enfim então eu sei que é facção né você pode escolher a qual facção ele é o que vocês tem esse e vulnerável e vulnerável seria imagino eu é ele pra ele não morrer ele ser vulnerável a qualquer ataque né maximum health tá Max health seria o max então enfim seria aqui a vida dele né o life você tem que only enemy fire né que ele seria pra ele tacar apenas em inimigos tá e tem esse Rider proxy eu eu já sei que é uma coisa que é hoje o que vai ser lá e eu já acho que você tem que é um area já pode ser na parte que tem já é uma coisa que aqui é a coisa que é que se tem lá e você tem que é options, que seria para ele ser renderizado através de proxies, de shaders, mas isso não é o caso que vocês não vão entender nada. Aqui, começam outras propriedades, como por exemplo, entity job entity, que seria o entity script, entity archetype, entity graph, entity view, entity physicalized state. Tá, enfim, então é o seguinte, aqui vocês podem adicionar um script, é um script com extensão lua, você pode abrir ele com o seu bloco de notas mesmo, tá ok? Tem muita coisa aqui, tá, nessa área de programação que eu ainda não conheço, porque a minha principal área da CryEngine, até o momento, é o level design, tá, tanto que o canal leva esse nome, né, Fox Level Design. Então, aqui vocês podem mudar vários parâmetros, tá, se não me engano, aqui você pode estar trabalhando no inventário dele também, né, adicionando apens, né, que seriam armas, essas coisas. Se não me engano, através desse script aqui você pode fazer isso, tá, não tenho certeza. Mas, enfim, claro que eu estou estudando já, realmente estou estudando a programação da CryEngine, tá, pra que eu possa, né, pensar aí em trazer conteúdos futuros, né, porque não posso simplesmente estudar e já trazer um vídeo, entendeu, eu tenho que de fato aprender mesmo. É, em seguida, nós temos aqui Entity Archetype, tá, que não tem aqui, não nos apresenta nenhuma opção pra clicar, tá, ok? É, a gente tem aqui o Flow Graph, né, que seria de fato pra vocês criarem o Flow Graph, eu ainda não falei aqui no canal sobre o Flow Graph, porque isso virá em vídeos futuros. Na verdade, o Flow Graph não está tão distante assim aqui do canal, tá, é, realmente estamos bem próximos aí de chegar no Flow Graph, tá, ok? Então, a partir daqui você pode dar, né, dar início aqui a um Flow Graph para esse Character. E aqui, Physicalized State, aqui ele não vai fazer nenhuma diferença, porque ele não tem nenhum Enem, né, nenhum tipo de física aplicado a ele. Então, isso aqui seria pra você, enfim, trabalhar nisso, tá, ok? Ah, enfim, então, essas são as propriedades mesmo aqui, tá, do, do Job Entity, tá, ok? Não tem segredo aqui, a gente tem esses links, eventos, tá, é, isso aqui tem a ver com, cara, isso aqui tem a ver com as animações que vão acontecer, por exemplo, são eventos, na verdade, que, é, quando ele, né, na morte dele vai acontecer tal coisa, quando ele for atingido tal coisa, na verdade, quando ele se esconder tal coisa. Enfim, então, aqui, quando ele é atingido, né, quando ele se esconde, então, isso aqui seriam eventos que aconteceriam, né, em determinada situação. É, então, beleza, né, temos aqui, então, o nosso, né, o nosso, o nosso carinha aqui que eu vou deletar. Então, encerramos por aqui, né, o Job Entity, tá, ok? Então, não tem muito segredo, a diferença do, do, do Brush ali, que o Job Entity, né, ele tem, é, você pode adicionar script, você pode adicionar flow graph, você pode adicionar eventos, você pode adicionar muita coisa mesmo, né, physicalize, né? Então, cara, ele é bem, né, melhor que o, que o, 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 o Brush, né, mesmo que o Brush vai construir maior parte aí do seu mapa, tá, ok? Então, vamos aqui para o Entity, né, o Entity é legal, galera, Entity é bacana, Entity, na verdade, é o que vai fazer esse vídeo ser bem demorado. Então, vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo, eu venho aqui na pasta, né, o Entity é legalizado logo acima aqui do Job Entity. É, eu venho aqui, então, em, em, Boids, ou, Boids, esqueci de se pronunciar, eu tenho aqui, Turtles, vamos pegar aqui, Turtles. É, é o seguinte, galera, esses, esses bichos aqui, faz um som irritante, tá, eles, eles têm, eles emitem, Emitem um som irritante quando eles estão andando Tá, mas Tem como vocês tirarem isso, tá Eu recomendo, na verdade, que vocês tirem o som Que elas emitem quando estão andando Acho que não vai dar pra vocês ouvirem Tá, mas Deixa eu ver se dá pra vocês ouvirem Tá, eu coloquei o microfone aqui no headset Não sei se dá pra vocês ouvirem, mas Elas emitem um som irritante Mas enfim, vamos às propriedades Que é o que realmente importa Aqui nós temos muito, mas muito mais propriedades Como vocês podem ver Do que vocês tem lá no Jome Entity, tá ok Bom, primeiramente vocês vão ter aqui O Entity Params Tá, que é aquilo que eu já expliquei Lá no vídeo de Brush, né Que não é necessário eu repetir agora E aqui vocês teriam Material Layers Tá, é Pera aí Tá, esse Material Layers aqui Eu nem conhecia Então vamos deixar ele ali É, Entity Properties Bom, pra começar aqui Entity Properties É, primeira coisa aqui é o Count Tá ok Count, tá 10 aqui O que que significa o Count? Seria a quantidade, tá ok É, eu tenho aqui 10 Turtles Porém, eu quero apenas 2 Beleza, então eu diminui aqui o Count Eu tenho apenas 2 Ok, bem melhor Gravity with Death Tá, é É, eu, eu mudei aqui alguns parâmetros Antes de gravar o vídeo Desse Death with Desse Gravity at Death Que seria a gravidade quando morrendo Quando morre, né E não tem nenhuma diferença Mas seria isso Gravidade quando ela morre Massa, tá Seria o peso dela Quando você atira Galera, desculpa ter que fazer isso Mas eu vou ter que fazer Sério Eu não queria ter que fazer isso Mas foda-se Tá vendo? Ela tem um peso Ela tem uma gravidade Então Cara, que dó Eu sei que é só uma coisa Mas Eu gosto de animais Tá, enfim Vocês entenderam, né Ela tem um peso Quando você atira Então Né É isso que acontece Beleza? É Aqui, modo, né Seria a Mesh Seria o modelo Esse Size Random Tá Size Random Seria o tamanho delas Eu posso colocar aqui Por exemplo 5 E ela ficou Abaixo do chão Deixa eu subir Tá Não adiantou Tá Então Vamos diminuir isso daqui Vamos colocar 2 Pronto 2 Olha aí Tá Nós temos aqui Uma tartaruga gigante Agora, né Claro que eu não vou atirar De novo, né Galera Não vou realmente Mas, enfim O padrão Desse Size Random Aqui É Zero Ok Zero Pronto Então Estão aqui As tartars É Attack Né Attack Distance Maximum Não faço a menor ideia Do que seja isso Na verdade É atração Na verdade Claro que eu sei Atração Atração É uma atração Entre as duas Por exemplo Eu posso pegar e colocar 2 Aqui 1 Deixa eu ver se dá pra colocar menos que isso 05 Tá Elas ficaram muito próximas Enfim Então isso aqui na verdade Não influenciou em nada Vamos pular essa parte Deixa eu ver outra coisa Que é interessante Na verdade Isso aqui deveria estar funcionando Isso aqui na verdade Seria atração Entre as duas Mas eu não sei porque não está indo Tá Mas enfim Aqui abaixo Deixa eu ver Nem todas as opções aqui Vão ser Tá Enfim Nessas aqui Apenas três propriedades Eu vou explicar pra vocês Seguinte Vocês tem que o Max Na verdade Essas aqui Elas realmente Não vão influenciar São fatores de origem Né Onde elas vão aparecer E tal Essas coisas Então A única interessante aqui Movement Né Que vai ser tratada De movimentação delas Seria isso aqui Maximum Speed Speed Maximum E Speed Minimum Tá Esse Maximum Speed aqui Vocês podem ver Que se eu colocar Dez aqui Elas vão se movimentar Né O En dela Na verdade O En Enim Tá Enim não é a velocidade Que ela vai se movimentar Aqui no negócio Enim Seria a velocidade Que ela vai se movimentar Ali nela Entendeu Então Vocês podem ver Que aumentou ali A velocidade dela Elas se movimentarem Né Em Seria o arquivo De animação Que faz elas se mexerem Então eu aumentei A velocidade dele E agora sim Isso aqui Esses dois parâmetros Seriam a velocidade Em que elas vão Se mover mesmo No cenário Tá ok Deixa eu aumentar Isso aqui também E olha só Então aí Elas acabaram fugindo Ali pro negócio Tá Mas enfim Né Vocês viram aí Que elas Elas começam a correr Tá Então o que vai determinar A velocidade Delas Não vai ser Esse Maximum Maximum Enim Speed Tá São esses dois Aqui Porque esse aqui Na verdade É apenas A velocidade Da animação Mesmo Tá ok É Activate Tá Activate Deixa eu voltar Isso aqui pro padrão Porque tá me irritando Essas tartarugas aí Não me lembro Qual que era A velocidade padrão Era dois Tá Então é o seguinte Esse Activate aqui Sinceramente Eu não faço A maior ideia Do que ele faz Avoid Water Avoid Water Seria elas Evitarem água Tá ok Se você coloca aqui Avoid Water Elas vão evitar a água Porém Mesmo assim Elas vão Elas não vão evitar água Então isso aqui É bastante inútil Essa opção aqui Flow Player Seria para seguirem O Player mesmo Tá ok E deixa eu ver Outra coisa aqui Ah sim Obstacle Avoidance Tá É mega importante Vocês deixarem Habilitado Não só pra Aqui o exemplo Que eu tô dando pra vocês É de Turtles Mas qualquer outro Eu recomendo vocês Habilitarem o Obstacle Avoidance Que seria elas Evitarem obstáculos Se tiver uma árvore Aqui ela não vai ficar Tentando atravessar A árvore Ela vai fazer A volta ali E controlar aquela árvore Tá Seria isso Tá O Obstacle Avoidance Tá bom E já essas Outras opções Aqui Não vão fazer Nenhuma diferença Ok Esse Radius Aqui na verdade A única diferença Seria o campo Porque é o seguinte É Esse Esse Essa entity Ela tem Meio que um círculo Ele não é visível Aqui mas ela tem um círculo Tá Então esse Radius Ele se trata disso Tá ok É Ele tem um círculo Um campo de movimentação Então Elas podem ir até Determinado Determinado Raio desse círculo Tá ok Essa tartaruga Não pode simplesmente Sair daqui Ir lá pro outro lado Do mapa Tá ok Porque ela tem um campo De Um campo Determinado aqui Um círculo Com o qual ela não vai atravessar Ok Então Enfim É assim que funciona Tá ok E esse aqui Esse último parâmetro Aqui Seria o Visibility Distance Tá ok Que seria a distância Da qual ela vai ser visível Tá ok Então Eu distancei aqui Ela não é mais visível Então eu voltei Ela já é visível Tá ok Essa movimentação dela É meio bugada Como vocês estão vendo Ela fica meio que Flutuando Como ela tá flutuando ali É meio estranho Isso Mas enfim Aqui já são aquelas Outras configurações Lá do Do John Entity Aqui tem o Entity Script Que eu acabei de mostrar pra vocês Tem o Entity Archetype Tem o Flow Graph Pra você criar aqui Um Flow Graph Pra elas Por exemplo Eu vou dar um exemplo Aqui de Flow Graph Talvez vocês estejam Se perguntando Eu vou dar um exemplo Bem louco mesmo Eu posso adicionar aqui Um Flow Graph Pra quando o meu Character chegar E atirar nela Ela explodir Entendeu Então eu posso adicionar Um Flow Graph Pra acontecer isso Ou então Eu adicionar um Flow Graph Pra quando eu atirar nela Ela crescer Cinco vezes o tamanho dela Enfim Isso é a criatividade De vocês Que vai mandar no negócio Mas é só um exemplo Bizarro Que é bizarro esse exemplo Mas não façam isso Não façam ela explodir Se você atirar A não ser que você queira Então Physical State Seria isso aqui Pra você zerar aqui A física Imagina esse Clear State Ok E adicionar propriedades de física Aqui o Entity Events É aquela mesma coisa Que eu disse pra vocês lá Do Jump Entity E a partir daqui Vocês podem adicionar Novos métodos Que seriam Se não me engano Os eventos aqui Então vocês podem ver Que tem algumas coisas Que eu realmente Não conheço Como por exemplo Os scripts Ponto Lua Que já seria Programação Que na verdade É algo que está Bem distante Do que eu faço Na CryEngine Que seria Level Design Só que galera Eu tenho estudado Isso bastante Claro Já descobri Bastante coisa interessante Como por exemplo Eu já disse Nos vídeos anteriores Que eu estarei ensinando Pra vocês Como colocar a câmera Em terceira pessoa Como vocês podem ver A câmera que já vem Em terceira pessoa Aqui não é muito legal Ela dá umas travadas Quando você vir Então quando você mira Ela é completamente horrível Você não vê a sua mira Então eu vou ensinar Pra vocês Vou mostrar pra vocês Como fazer isso E tem programação Então enfim É bacana Não é uma programação Muito complexa Porque uma programação Muito complexa Deixaria tudo muito complicado Tanto pra vocês Quanto pra mim Também Ok Então Só não sei Quando vai ser Mas eu vou trazer Isso em breve Pra vocês Ok E é isso galera Esse é o vídeo De De Jump Entity E Entity Ok São Cara Duas coisas aí Muito bacanas É claro Eu mostrei apenas Um exemplo aqui De Entity Vocês tem esse outro Aqui Como por exemplo Essas águias Aqui Belled Eagle Ok Esse Belled Eagle Aqui Seriam essas águias Que estão Sobrevoando Aqui o cenário Tá Que deixa tudo Então é o seguinte Galera Tudo isso aqui Vai deixar o cenário Mais vivo Eu posso por exemplo Vir aqui em Entity E colocar aqui Bugs Que seriam insetos Não sei se eles vão aparecer aqui É eles não apareceram Posso pegar Posso colocar aqui Frogs Que seriam sapos Então olha aí O monte de sapo Que apareceu Então olha só Vocês estão vendo aqui Eles tem lá As mesmas configurações Das turtles Tem aqui 10 sapos Eu poderia colocar Mais do que isso Eu poderia colocar 100 sapos aqui Não está bom Eu quero mais Eu quero Vamos ver se mil Não Não dá para colocar mil Ou deu Não Não deu para colocar mil Infelizmente Eu poderia colocar 200 Não Não sei Acho que o máximo Que é 100 Mas enfim Você tem aqui Olha só 100 sapos Eu posso matar tudo Eu posso atirar em todo mundo A gente também É um negócio de sapo Eles nem morreram Mas enfim É isso aí Caramba Eles vão longe Mas é isso aí Então eu fico por aqui Era isso que eu queria fazer Para vocês Um vídeo Sobre Entity Eu não sabia Que dava para fazer Isso aqui Com os sapos Mas enfim Eu vou matar Todo mundo É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Puder ajudar na divulgação Do vídeo Ficando aí no gostei Vocês sabem Que isso ajuda muito Tá ok Se você ainda não é inscrito Do canal Se inscreve Tá ok Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Grande abraço E tchau E tchau